Ok, senhores e senhoritas, salve, salve, ladies and gentlemen, a última aula de introdução. Estamos passando pela introdução somente para ter uma assimilidade do que realmente é o mercado. Depois dessa aula aqui vai ser realmente ferramentas, instrumentos e projetos daquilo que realmente interessa. Daquilo realmente que funciona. Em pauta aqui nós temos que é exatamente o blockchain. O que é o blockchain? Está aqui. Blockchain entendendo a tecnologia e por trás das criptomoedas e a segurança. Beleza, vamos partir aqui agora. A blockchain é exatamente como se fosse um cartório, só que é um cartório sem intermediários. Esse que é uma das grandes coisas intuitivas e sensacionais da blockchain é que ela é muito prática, ela é segura, ela é rápida, ela é libertária, ela é sem burocracia. Ela é realmente uma tecnologia que vai dominar o mundo. Junto com a inteligência artificial e o blockchain já tem vários instrumentos e já estão fazendo vários testes e já estão em prática. O Brasil mesmo está vendo um artigo que já está economizando cerca de 20 bilhões de dólares utilizando essas tecnologias. Agora, é como se fosse um cartório. Quando a gente compra um carro, uma casa, algum tipo de coisa, a gente não casa, a gente tem que ir lá no cartório. Só que tem que levar um monte de documento, tem que fazer isso, aquilo, isso, aquilo, um monte de coisa. A gente sabe que tem um monte de burocracia e tem que pagar caro por isso também, na maioria das vezes. A blockchain é como se fosse esse cartório, só que você não precisa sair de casa, tudo acontece em questões de segundos e as taxas são irrisórias. É 0,5% daquilo que nós pagamos para ir no cartório de verdade. Agora vamos ler aqui um pouco desse artigo, do que funciona, como funciona e o que é realmente. A tecnologia blockchain e suas funcionalidades, que é o que dá realmente o valor à tecnologia. Popular entre especialistas em moedas virtuais, o blockchain é uma tecnologia disruptiva, que vem ganhando cada vez mais espaço na indústria. A popularização das moedas virtuais, em especial do bitcoin, fez com que a tecnologia por trás delas emergisse e chamasse a atenção de empresas e especialistas da área. O blockchain, ou corrente de blocos, surgiu em 2008. Olha como as coisas vão se unindo, se coligando. E pode ser entendido como um conjunto de regras que fazem a moeda funcionar. A tecnologia possui algumas funcionalidades, sendo bastante comum no setor financeiro. Contudo, ela também vem sendo utilizada em outras áreas. Continue conosco neste post e veja mais sobre a blockchain. O que é a blockchain, ou o blockchain? A tecnologia que sustenta as moedas virtuais. O blockchain é uma cadeia de registro compartilhada, composto por blocos conectados. Ela funciona basicamente como um livro contábil, que registra as transações e armazena as informações em diversos computadores, atuando de maneira descentralizada. Que não tem o poder de uma pessoa ali que pode tirar aquilo que é teu. O blockchain abre a possibilidade de realização de transações seguras, confiáveis e transparentes. Ela é uma das novas tecnologias que buscam aumentar a eficiência e a lucrativa das empresas e também da humanidade. O blockchain e os contratos inteligentes, que no mercado se chama Smart Contract, que é uma das divassaladoras blockchain que foi criada através disso, que foi a tecnologia que foi criada dos smart contratos, que disseminou exatamente os smart contratos, foram o Ethereum. Com certeza você deve ter ouvido falar sobre o Ethereum. Se não ouviu, você vai ouvir muito falar sobre o Ethereum. Depois eu vou fazer um vídeo só falando um pouco sobre as criptografias, os projetos ali, os maiores, e você vai ter um entendimento melhor sobre a tecnologia de cada empresa. Em uma compra virtual, é comum que existe um intermediário entre os dois agentes do processo financeiro. Para colocar crédito no seu celular, por exemplo, você pode utilizar o PayPal, um aplicativo de transações financeiras. O dinheiro gasto por você, então, irá para a operadora telefônica, mas antes passará pelo PayPal, que poderá cobrar taxas. Os contratos inteligentes são programações que rompem com essa necessidade de intermediários, pois são contratos que executam. Se autum executam, vocês estão entendendo? São contratos que vão eliminar os intermediários, essas pontes que estão ali simplesmente para tirar mais dinheiro do cliente, do beneficiário ali que seria. A blockchain acaba com isso. Eles funcionam como um documento tradicional e definem regras, estabelecem obrigações, benefícios e penalidades, e garantem a execução do processo estabelecido. A diferença é que eles são inquebráveis e os registros não podem ser modificados. Esses contratos têm sido construídos, na sua maioria, no Ethereum, que já foi citado. Uma plataforma blockchain de alta tecnologia programável e oferece a possibilidade de estabelecer condições predeterminadas, incorporadas ao algaritmo, para execução de certa tarefa. Além disso, a plataforma também oferece capacidade ilimitada de processamento e de criação de aplicações. O que acontece? O Ethereum, você pode estar criando aplicações dentro da blockchain do Ethereum. Aprofundando sobre isso aqui, lembrando que vai ser o último vídeo de ter um pouco desses dados técnicos, mas você tem que saber o que é isso, porque senão você não vai saber o que é blockchain. O que é o blockchain, então? No caso do Ethereum, ela é a mãe das blockchains, que seria a mãe das blockchains. O Bitcoin é o rei e a Ethereum é a rainha. Por quê? O Bitcoin foi o primeiro. Então ele é o mais descentralizado, ele é o mais potente, digamos, popular e mais descentralizado, porque ninguém pode atacar o Bitcoin, ninguém pode tirar o seu Bitcoin, porque ele também não tem um dono. Ele não tem o Elon Musk ou tem o Jeff Bezos, ou até o velho da Havan, o careca da Havan, que vai dizer, ó, vou fechar tua loja, vou fechar teu negócio. Ou tu fecha, eu vou mandar você pra cadeia. Não tem como fazer isso com o Bitcoin, porque ele é incorrompível. Não existe um proprietário, ele é descentralizado 100%. A Ethereum não. A Ethereum tem um dono, tem uma organização, uma entidade por trás, e os criadores foram um russo, meio americano, meio russo, meio canadense, chamado Vitalim Buterin, que é um garoto que criou a Ethereum. E essa blockchain, já trazendo em pauta, a maioria das criptografias, dos projetos, elas ou têm uma blockchain própria que se chama Layer 1, camada 1. O Bitcoin é uma camada 1, a Ethereum é uma camada 1, a Ripple é uma camada 1. Então ela tem a sua própria blockchain. Eles têm a sua própria blockchain. Cada um construiu a sua blockchain, a sua tecnologia de blockchain. A diferença da Ethereum, que existe em outras tecnologias também, igual a Ethereum, mas a Ethereum é a rainha, foi a primeira, depois do Bitcoin, que veio com essa tecnologia de blockchain, de fornecer construção de aplicativos. O que acontece? Dentro da Ethereum, você pode criar aplicativos dentro da Ethereum, da blockchain da Ethereum. Você, eu, qualquer pessoa, você simplesmente vai pagar as taxas, você vai lá, o que você quer criar? Eu quero criar um software, um aplicativo que vai contabilizar pagamentos de vendas de persianas. Ou um software que vai contabilizar quantas pessoas tomaram uma injeção de testosterona ou de progesterona dentro da farmácia. São ideias infinitas. É ali, cada pessoa com esse aplicativo vai ter o seu nome, vai saber qual foi o dia, qual é o dia que ela vai ter que voltar, qual é o peso, tudo o peso, a idade, tudo dentro dos dados, dentro desse aplicativo da blockchain, gerado automaticamente através dos smart contratos. Então, isso são uma das finalidades que já estão sendo usadas, as infinitas finalidades que são utilizadas na blockchain. E a Ethereum é capaz de sustentar todo esse tipo de aplicativos, de softwares. Ela é a mãe dos softwares dentro da blockchain. Foi a primeira. Depois dela, tem outras, que é igual a Binance. A Binance tem a sua própria blockchain chamada Binance Smart Chain, que também tem vários aplicativos que podem ser criados dentro da sua blockchain. Sei que parece um pouco confuso, mas a única coisa que você tem que entender é que são redes. O que são redes? A Vivo é uma rede, agora eu vou deixar bem claro. A Vivo é uma rede, não é certo? A Vivo é uma rede, a TIM é uma rede. Se você quiser colocar crédito na rede da TIM, você não pode. Se você tem o Vivo e vai colocar crédito na rede da... Você chega lá no cara da padaria, coloca o crédito para mim na TIM, coloca o teu número da Vivo, não vai, porque você está jogando o seu dinheiro ali para a rede da TIM. E você tem a Vivo. Acho que eu troquei as bolas aqui, mas você entendeu. Então, são redes. A Vivo é uma rede, a TIM é uma rede, a OI é uma rede. Qual seria a Claro? A Claro é uma rede, deixando bem claro. Então, eu tenho a Claro, eu tenho a rede da Claro, eu uso a Claro. Eu quero colocar crédito na Claro. Eu não posso ir lá no cara da Vivo e pedir para ele colocar crédito na Claro, porque são redes diferentes. Não posso fazer isso. Agora, se eu venho aqui no cara, eu tenho o Claro fora para ele colocar crédito no meu número da Claro, vai acontecer exatamente aquilo ali, porque eu estou usando a rede. Então, as bloquinhas é bem parecido com isso, são redes. Só que dentro dessas redes, pode ser construído novos softwares. É como que se dentro da rede da Claro, você conseguisse criar centenas de números de Whatsapps, de números para Telegrams e Whatsapps, centenas de aplicativos, de funcionalidade dentro de uma rede só. Está sacando? Então, as blockchains, elas simplesmente são redes que dão a possibilidade de criar funcionalidades e aplicativos, DApps, que a gente chama de DApps, e APP, dentro dessas redes. Então, uma rede, na maioria das vezes, ela não se conecta, não interage com a outra. Por isso que a gente vemos muitas pessoas perdendo dinheiro. Ah, fulano perdeu dinheiro com isso, fulano perdeu dinheiro com aquilo. Por quê? Muitas vezes ela quer, ela vai fazer uma transação. Eu tenho, eu estou, eu tenho, eu tenho o Ethereum. Aí eu vou mandar a Ethereum, tirar a Ethereum da Binance, que é a maior corretora do mundo, e vou mandar para a minha Metamask, que é a minha carteira pessoal. Só que a minha carteira da Metamask está com a rede da Binance Smart, Smart Chain instalada. Então, não pode, eu não posso mandar o Ethereum para dentro da Binance Smart Chain, porque as redes não se conectam. Já existe tecnologia através, que fazem esse coligamento? Já existe. Essa tecnologia chamada Polkadot, é uma delas, existe outras, que fazem esse coligamento entre as Blockchains, para a gente ter um entendimento de como realmente a tecnologia blockchain está evoluindo e como é avançada daquilo que nós vivenciamos. E por isso que vale tanto. Por isso que vale tanto, por isso que vai valorizar cada vez mais em novos aplicativos. Por isso que é um mercado infinito, não vai ter, não vai saturar, porque sempre vai, vai aparecer pessoas que vão criar novos aplicativos para resolver problemas ou criar novos produtos dentro dessas camadas, dentro dessas redes, e assim vai dar novas oportunidades de investimento adquirindo criptografia deles e acumulando essa criptografia na baixa e realizando os lucros nas altas. Certo? Então é exatamente isso. Então se a pessoa for enviar uma criptografia, ela tem que ter a certeza que ela está enviando essa criptografia para a mesma rede, para a mesma blockchain, que é a rede. Então eu tenho o Ethereum, eu tenho que mandar a criptografia para a mesma rede da Ethereum, que são avalites. que é aqueles números, é como se fosse a chave do Pix. O Pix, tudo isso está sendo simplesmente clonado do mercado de criptografia. Foi clonado. O Drex, agora que lançaram, é exatamente blockchain. É uma blockchain completamente. O dinheiro vai ter prazo de validade, ele vai ser carimbado, tudo vai ser através do marketing contrato. Vamos terminar o artigo aqui. Então eu espero que você entenda. Se você não entendeu, você deixa, depois me chama lá no grupo lá, ou você deixa aqui mesmo na plataforma. Você vai estar aqui nessa plataforma no qual você está estudando e a gente vai, eu e a equipe, a gente vai procurar um modo de responder vocês. Ok. No Ethereum, uma plataforma blockchain, essa tecnologia programável oferece possibilidade de estabelecer condições predeterminadas, incorporadas ao algarito, para execução execução de certa tarefa. Além disso, a plataforma oferece capacidade ilimitada de processamento e de criação de aplicações, ilimitada. O uso do blockchain, entretanto, vai além das moedas virtuais e das transações financeiras, tendo um impacto efetivo, por exemplo, em modelos tradicionais de gestão. O blockchain, além das finanças, como utilizá-lo em sua empresa e quais suas vantagens. Além de atuar no setor financeiro, o blockchain pode ser aplicado em diversas áreas, indo da gestão de estoque ao controle de registros. Veja abaixo. Cadeia de suplementos. Cadeia de suprimentos. O blockchain ajuda a reduzir o custo e desburocratizar os processos de organização de estoque e de transporte dos suprimentos por meio de tecnologias de bloco. É possível rastrear e acompanhar toda a rota dos produtos de maneira segura e transparente. Sistemas de registro de dados. Possui dados de cidadãos em um ambiente seguro e fácil de acesso e de fácil acesso. Pode evitar fraudes e facilitar diversos processos como a abertura de contas bancárias como a abertura de contas bancárias. A blockchain, a tecnologia blockchain ajuda nesse registro e torna seu armazenamento mais seguro pois utiliza criptografia, a criptografia dos dados e trabalha de forma descentralizada. Armazenamento em nuvem. Isso aqui é disruptivo. Nas grandes empresas, a Amazon acabou de fechar, eu vi ontem essa notícia fresca, a Amazon acabou, a Amazon, uma das empresas mais valiosas do mundo, acabou de fechar com uma blockchain chamada Redeira, Agabar. Então, vão usar próprio para isso daqui, armazenamento em nuvem. Nas grandes empresas que dominam o mercado de nuvem, o armazenamento de dados e de informações é centralizado. Com a tecnologia blockchain, os dados e informação são armazenados de forma descentralizada. Qual é o importante disso? Se você tem todos os dados da sua empresa centralizados, você pode ocorrer um hacker, você pode ser roubado, você pode ter uma inoperatividade da sua empresa e fazer você perder bilhões de dólares. No caso, uma empresa da magnitude da Amazon, da Microsoft, dessas empresas que a gente nem sabe, da T-Cent, nem sabe que existe que valem bilhões e usam esse tipo de dados, de nuvens. E quando é a blockchain descentralizado, senhores? O que eu quero entender, e senhoritas também, o que eu quero passar é o poder da descentralização que a blockchain utiliza, porque a blockchain está espalhada no mundo inteiro. Ela é quase impossível de ser destruída. É muito poderoso isso, né? Eu fico, me vem, eu fico até, me fico emocionado, porque é uma tecnologia tão avançada, é tão sustentável, porque as empresas utilizando isso, elas vão disseminar todos os seus dados entre milhões ou bilhões de hardwares, de softwares, de computadores ao redor do mundo. Então é muito difícil delas ter uma inoperatividade, porque se um computador cai lá na Alemanha, tipo uma rede de database, porque aqui na Suíça, não é perto de onde eu estou, existem bunkers enormes, aonde existem tipo bunkers, bunkers que eu quero, você sabe o que é bunker, de databases, de computadores enormes dentro que gere os blockchains, não só dos blockchains em geral, do bitcoin, entre de outras criptografias. então enquanto um database se faltar energia que não falta, que eles têm geradores, mas se faltar energia de um lugar ou se for atacado por uma bomba ou por um hack, vai ter outras centenas de milhares de outros databases espalhados por um mundo que vai continuar gerindo, vai continuar fornecendo a operatividade da empresa, daquilo que está hospedado dentro desse computador, dentro dessa blockchain. Com a tecnologia blockchain, os dados da informação são armazenados de forma criptografada e descentralizada, o que garante mais segurança, pois não há um ponto comum para ataques de hackers. No Brasil, o sistema W3RP tem sido referência de inovação, além de integrar todo o controle e as informações dos diferentes setores e processos de empresas. O software armazena e funciona de maneira online, com isso é possível atingir muitas vantagens como aumento de produtividade, otimização de processos de produção e administração, redução de custos operacionais e administrativos, segurança da informação e tantos outros. Aí, aqui acaba o artigo, espero que tenha ficado bem claro para vocês o que é exatamente a blockchain. Se tiver qualquer outra dúvida, a partir de agora nós vamos cair exatamente para dentro de ferramentas. Te vejo na próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.